Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano Pra falar da mega promoção 7 anos de Zenit, moleque E pra comemorar, eles fizeram o que? 200% de Zenit, mano Eu vou explicar pra vocês, mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Só pra avisar, eu ainda não faço parte do grupo, do grupo não, do... Enfim, dos influenciadores do Prison Live, senão não teria cuponzinho pra dar pra vocês, mano Mas tem o da galera aí, vocês podem estar usando E Rafa aqui, ó, já vou dizer, mano Aceita Zenit, mano, quer dar um tempo, Rafa? Eu tô precisando Mas enfim, já vai deixando o like, se inscreve aí, tem muito conteúdo, tem muita live, tem muito tutorial Delícia Então gente, vamos pro que interessa? Vem pro site então, bora aqui, ó Vocês entendem, ó, promoção 7 anos de Zenit Games, 200% de bônus O que que é isso? É simplesmente, mano, assim ó Amanhã, eu tô gravando, né, no dia 2 Amanhã, 3 do 3, celebramos 7 anos na história de Pristanteio Brasil Festejamos esse marco ao seu lado com toda e fiel Com toda a fiel e entusiástica comunidade do BPT Um profundo agradecimento, felicidade e parceria A jornada continua sempre em prol do inesgotável Da inego... Meu Deus do céu, eu tô muito errado aqui A inesgotável fonte de diversão Aproveite a promoção de 200% de bônus a partir das 23h59 de hoje A profissão ficará disponível 24 horas Ou seja, ela acaba, né, 23h59 É, vocês entendem? Enfim, simplesmente consiste Se eu comprar, ó, 9 reais Ao invés de ganhar 9.900 de Zenit Eu vou ganhar 200%, ou seja, 29.700 Cara, esse é o momento do ano Que se você, assim, ó, já não tem, tipo, o Rafa aqui, né O Rafa aqui tá assim, ó, eu devo ter, sei lá, 1k de Zenit Porque eu gastei, eu comprei premium, eu fiz uns negócios, tá ligado? Eu gastei tudo, pelo amor de Deus, aceito, donate, mano Me manda presadrena, poção de up Enfim, vou parar de chorar, desculpa Mas, enfim, simplesmente é 200% do valor que você botar Geralmente, R$19,90 dá R$19.900 de Zenit Ou seja, 200% vai dar R$59.700 Galerinha, uma coisa eu digo Quem puder, do fundo do meu coração, quem puder, bota R$149 Porque, cara, vai dar R$449.700 de Zenit Eu botaria ainda, eu iria além, mano Assim, ó, tem gente que gasta isso num jogo no mês 300 pila em jogos no mês Vamos fazer assim, ó Deixa de comprar aquele jogo na Steam Deixa de comprar aquele jogo no Playstation, Xbox Mano, bota R$300,00 de Zenit Você vai jogar o ano todo Vai por mim, a não ser que você já gaste à toa Mas se não, vai durar o ano todo, mano Mesmo personagem, botando gostoso Vai pro Rafa, mano R$300,00 em Zenit Você joga o resto do ano Sem se preocupar em entrar gastando É uma dica minha Mas, enfim, aqui, ó Dá pra botar no boleto Parcelar em 12 vezes PagSeguro, Pix Inclusive, quando eu comprava Porque faz tempo que eu compro Eu botava em Pix E, no meu caso, entrava na hora, né Então, delícia, mano É essa a promoção, mano É esse o momento que o pessoal do que joga a BPT Fica louco, mano Inclusive, comenta aí se você vai estar botando o Zenit E se você botar a Zenit Já vou deixar aqui, ó Mano, na descrição Pelo amor de Deus Envia um negócio pro Rafa Envia uma mensagem, pelo menos Um coração pirulito Pirulito que bate-bate Pirulito que já bateu Se não mandar a Zenit pro Rafa Eu vou chorar Mas, enfim, gente Então, tenho que parabenizar a Zenit Pelo sete anos, mano Sete anos, mano Pelo amor de Deus E o jogo tá aí firme, forte E gostoso que a gente tá fazendo live, né Então, mais uma vez Parabéns a Zenit aí Pelos seus sete anos E, mano Bora aproveitar O bônus de 200% A gente sabe que não é sempre Se eu não me engano Tem duas vezes ao ano Na Black Friday E no aniversário da Zenit, né Que é sempre dia 3 de março Então, pelo amor de God Vai lá Dica do Rafão Se tu puder R$149,90 Arrasou Agora, se tu puder muito Pra não se preocupar pelo resto do ano Bota R$300,00, mano Aqui, ó Debezinho, mano Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi um vídeo de informação rápido Deixa o like Valeu Falou E fui